Fala amiguinhas do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje ó, a gente vai fazer algo muito legal que a gente nunca tinha feito antes É a primeira vez que... Quem vai cortar o cabelo? É! Quem? Você vai cortar o cabelo, filho? A gente tá indo cortar o cabelo do Luca e o cabelo de quem também? Da Bela! Da Bela, a gente vai dar uma retocada no cabelo da Bela, tá precisando cortar as pontinhas também E a gente quer mostrar isso pra vocês Então bora lá curtir esse dia com a gente Tá, ó, tá precisando, ó Pulando, tá se divertindo Meu Deus, meu Deus Olha que legal, gente, essa fachada Acabamos de chegar, não tem como não chamar a atenção da criançada A Bela já tá super ansiosa pra entrar Vamos entrar lá, filha? Vamos lá, então Que lugar incrível Tem um carrinho pra cada penteadeira aqui, ó Ó, o carrinho pro Luca Um carrinho pra Bela O Luca e a Bela já chegam brincando já aqui Que legal Eu acho super legal um espaço assim pra cortar o cabelo, gente Porque nem toda criança gosta de cortar o cabelo, né A Bela é uma criança que ela sempre gostou Desde pequenininha ela sempre gostou Eu não sei como que vai ser com o Luca Eu não sei se ele vai gostar Qual vai ser a reação dele, né E a gente quer tentar mostrar isso pra vocês Então eu não sei se ele vai chorar Ou se ele vai gostar Enfim, mas vamos ver O ambiente aqui está propício pra ele não chorar Pra ser algo legal e divertido Que não faça com que ele fique assustado Mas cada criança tem uma reação E a gente tem que respeitar Porque é a fase, né, filho? Olha o histórico que vai ficar tendo, gente A gente tem que cortar, ó Tá precisando É, realmente E ó, gente Enquanto a gente fica esperando pra cortar o cabelo A Bela tá brincando Tá pulando Tá se divertindo Chegou a nossa hora de cortar o cabelo Tá agora, ó Olha o carrinho que o Luca vai Ai, meu Deus Curtiu o Pepe aqui, ó Quero só ver, hein, tio Pepe, ó Ó o carrão do irmão Ai, que legal Tchau, tchau Olha que legal a cor da capa do Luca Vamos ver se ele vai deixar Eu colocar nele Vamos ver Gente, o Piazinho tá gostando de cortar Isso, olha, gente Muito lindinho, gente Olha, o primeiro corte do Luca A gente leva como lembrança um pedacinho do cabelo dele Da Bela eu também tenho guardado em casa do primeiro corte dela Tá dando muito trabalho aí Tá de boa, né? Tá de boa Ô, filho Você tá gostando de cortar seu cabelo, cara? Tem alguém aí? Meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus, gente Tá ficando com um cortinho de homem O cabelo Pegamos um porquinho aqui pra enterter o Luca O que o Luca quer fazer? Quer morder ele? Quer comer o porquinho? Gente, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando desse corte aqui de rapazinho no Luca Gente do céu Eu tô surpresa com o Luca aqui com o comportamento dele Olha isso Ele tá muito comportadinho aqui Fica aí Eu tô curtindo meu corte de cabelo Eu tô gostando muito Adorei vir aqui cortar meu cabelo nesse carrinho, nesse jipe amarelo Chama a irmã Fala, irmã Vamos dar uma voltinha comigo nesse jipe? Vamos, vamos dar uma voltinha Tem que ter jeito, né, tio Pepe? Com certeza Tem que ter paciência também, né? Não é pra qualquer um, não, que corta cabelo de criança O Luca é bonzinho, o Luca é raro Que chora bastante, tem bastante criança que chora, né? Tem bastante criança, né? A Uria chora É A maior cidade, primeiro corte Sim A Uria chora E boa E geralmente com que idade que as crianças vêm cortar? Tá vindo bastante neném, sabe? Neném? Tá tindo seis meses Nossa, com seis meses já vem Vem novinho Ai meu Deus, que céu Ai Jesus, que coisinha linda Olha que legal, o que que tem agora? O que que a Tia Chai vai pôr no cabelo dela? Meu Deus Dá tchau, irmã Dá tchau, tchau pra irmã Tchau, tchau Meu Deus, olha isso, gente Linda Ai meu Deus, ficou maravilhosa, filha Quanto glitter nesse cabelo Eu adoro Nossa, ó Que gatinha Ai gente, eu não tô dando conta disso Olha, agora a gente passou um gelzinho no cabelo Tá todo, todo Ai meu Deus Tá jovenzinho Olha, filho, ficou outro homem Maravilhoso Ele é tão fofo, tem que apertar Gente, pra finalizar, ó Agora a gente vai dar uma voltinha de carrinho aqui, ó Pra ele ficar feliz Pro Luque Pavela ficar feliz Vamos começar? Vamos lá? Gente, ó Terminamos o cabelo do Luca, né filho? E olha que coisa mais linda Ele ganhou um certificado de primeiro corte Olha que coisinha valinha Aqui ficou o cabelinho que eu tinha guardado antes Que coisinha mais linda E agora partiu brincar um pouquinho Vamos brincar? Partiu? Ai mãe, eu tô mergulhando aqui nas bolinhas Tá muito legal É, tá gostoso aqui Olha que divertido O que que vocês acham que vai sair daqui de dentro, gente? Vou fechar, peraí O que que vocês acham que vai sair dali? Eu acho que vai sair um urso Vai me abrir Que legal! Olha o patati patatá Que legal! Patati patatá Essa bagunça toda aqui, ó Foi a gente que fez Então é isso, gente A gente vai ficando por aqui Você gostou, filha, do vídeo de hoje? Gostou do seu cabelo? Achou lindo? Se você gostou, gente Deixa o seu like Se inscreve no nosso canal Deixa aí nos comentários O que que você achou do cabelo da Bela O que que você achou do cabelo do Luca E, gente Muito obrigada Por estar seguindo a gente Se você conhece alguém Que gosta do nosso conteúdo Compartilha com ele Ajuda a gente A chegar agora 20 mil inscritos no canal Beleza? Tchau, gente E até o próximo vídeo Beijo, beijo Vamos entrar aqui com os irmãos Vamos fazer Vamos fazer Ai, meu Deus A Bela já foi espargada E a chave não jogou de balinha A piscina de balinha Piscina, faz a piscina A piscina Beijo, papai Beijo, beijo